Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 13 de junho. Maior símbolo dos gaúchos, erva mate é reconhecida oficialmente como patrimônio cultural e material do Estado. Encontro discute políticas públicas de combate à violência contra os idosos no Rio Grande do Sul. Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas avalia impactos da pandemia na saúde física e mental da população. Em Santa Cruz do Sul, o projeto Cestinha incentiva a prática de basquete por crianças e adolescentes. E as atrações que movimentam o Museu da Cultura Hip Hop na capital, antes mesmo da inauguração. Eu começo o programa desta terça-feira com cuia na mão, porque este hábito indígena que virou símbolo gaúcho foi declarado oficialmente patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. O reconhecimento da erva mate pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado aconteceu hoje em cerimônia no Palácio Piratini e foi o primeiro registro dessa natureza pelo IFAI. O reconhecimento da erva mate teve como base um parecer técnico do IFAI, elaborado a partir de processo de instrução e indicação para registro com mais de 700 páginas, reunindo pesquisas sobre o tema e apresentado para a Câmara Temática do Patrimônio Cultural e Material, vinculada à Secretaria da Cultura do Estado. Esse é o primeiro registro, nós entendemos que deveria ser exatamente a erva mate pelo simbolismo que traz, pela relevância da erva mate e do chimarrão para o gaúcho. Então, esse trabalho que vem sendo feito desde 2019, culmina então nesse primeiro registro do patrimônio imaterial, patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de erva mate do Brasil, respondendo por cerca de 44% da safra nacional da Folha Verde. Anualmente, são cerca de 240 mil toneladas, colhidas em aproximadamente 27 mil e 700 hectares, plantados com a árvore da Ilex paraguarienses. Tem toda uma relevância econômica, muito vinculada a famílias agricultoras, pequenas propriedades que produzem, produção em mais de 200 municípios do Estado, pelo menos 300 milhões de reais que circulam na economia do Estado, vinculados à produção da erva mate e uma identidade do gaúcho. O primeiro registro do consumo da erva mate no continente americano foi entre os guarani que habitavam a região das bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Com a chegada dos europeus, o uso se difundiu e a extração da folha ganhou importância econômica já em meados do século XVI. No Rio Grande do Sul, alemães e italianos que colonizaram o norte do Estado adotaram o hábito e impulsionaram o cultivo da árvore. Está aí então, agora oficialmente patrimônio imaterial, cultural imaterial. E também em Porto Alegre aconteceu hoje o seminário Envelhecimento na pauta das políticas públicas do Rio Grande do Sul. O evento faz parte do Junho Violeta, um mês de prevenção e conscientização da violência contra a pessoa idosa. Tema que ganha cada vez mais relevância no debate público, já que o Rio Grande do Sul é um dos estados onde a proporção de idosos mais cresce no país. O evento em Porto Alegre reuniu cerca de 250 participantes, entre eles secretários de assistência social e representantes de conselhos municipais do idoso de todo o Estado. Na pauta, as políticas públicas para o envelhecimento, em especial o Júlio Violeta e a prevenção e conscientização da violência contra o idoso. A doutora em História e especialista em envelhecimento, Vânia Beatriz Merlotti Herédia, defendeu a prevenção através do monitoramento dos dados e o fortalecimento da rede de proteção, para que maus tratos, negligência ou qualquer tipo de abuso contra as pessoas idosas sejam denunciados. Os canais de denúncia, eles são públicos. Eu posso usar o Disque 100, que é um canal criado pelo Ministério de Direitos Humanos, que tem esse papel, não só de registrar, de fazer encaminhamentos, as delegacias, a questão dos conselhos municipais de idosos. Eu acho que tem que tomar uma providência, porque a violência oculta, ela mata. E depois que ela mata, ela não resolve o problema, porque vai continuar reproduzindo aqueles padrões de aumentar a violência na sociedade. O médico gerontólogo Alexandre Kalachi é o criador do modelo Cidade Amiga do Idoso, da Organização Mundial da Saúde, que preconiza não só proteger a velhice, como promover políticas públicas para o envelhecer. E ele alertou sobre o cenário gaúcho, que em 11 anos, a partir de 2010, teve um crescimento de 74% na proporção entre idosos e jovens. O Rio Grande do Sul é um estado que está envelhecendo muito rápido. E o desafio é maior ainda, porque já foi o estado com a maior expectativa de vida do Brasil. Já não é mais. Hoje a gente já tem São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Distrito Federal. O Rio Grande do Sul está na quinta posição. Vocês estão perdendo espaço por falta de políticas públicas. Não é para o velho. É para o envelhecimento. Kalachi defende que as políticas protejam os idosos, mas principalmente preparem os mais jovens para o envelhecimento. Dos 20 aos 100, está todo mundo no gerúndio, envelhecendo. Em 2038, a população do Brasil vai começar a encolher. Em alguns estados já está encolhendo. Cada vez menos crianças e cada vez mais pessoas idosas. Se essas pessoas não estiverem preparadas para um mundo muito diverso, muito diferente, muito mais tecnológico, como é que o Brasil vai dar certo? Políticas públicas. É o perfil da nossa população, está mudando. E mudando de assunto, identificar os impactos da pandemia sobre a saúde física e mental da população gaúcha é o objetivo de uma nova pesquisa que está sendo realizada pela Universidade Federal de Pelotas. No ano passado, esse levantamento mostrou que o gaúcho estava mais sedentário, depressivo e ansioso. Assunto para a nossa conversa com o educador físico e pesquisador da UFPEL, Natan Fetter. Natan, boa noite. Gostaria de começar te perguntando por que você fala em pandemia, pandemia de inatividade física e também de depressão. O que o levantamento feito pela UFPEL até agora mostra sobre os impactos da pandemia na saúde física e mental dos gaúchos? Boa noite, obrigado pelo espaço. Uma ótima pergunta e é ótimo resgatar o conceito da pandemia. A pandemia nós temos e agora nós vivemos mais recentemente um quadro de uma doença que se alastrou pelo mundo com uma carga na saúde global enorme. E é o que nós temos já há alguns anos com a inatividade física e é o que nós temos com doenças da saúde mental, como a depressão e ansiedade. Então, nós temos aqui englobado três pandemias, a da Covid-19, a da inatividade física e a da depressão, podendo colocar-se da ansiedade, que tem uma carga para a saúde mundial muito grande. E a nossa ideia foi, então, entender como que essas três pandemias se comportaram durante a pandemia de Covid-19. E o aumento foi realmente muito grande nos números de ansiedade, depressão e sedentarismo? Sim. Se nós considerarmos a frequência que as pessoas relataram, sintomas de depressão e ansiedade, essa frequência nos dá uma ideia de graus de transtornos, graus de ansiedade e depressão. A prevalência de pessoas com grau moderado a severo de depressão e ansiedade aumentou em torno de oito vezes do primeiro trimestre da pandemia, quando comparado com o período anterior à pandemia. Então, nós vemos um aumento muito expressivo na prevalência de depressão e ansiedade e um aumento também bastante expressivo de proporção dos adultos do Estado que não atingiam as recomendações de atividade física da OMS. Que a gente sabe que são importantes também, tanto para a saúde mental quanto física, previnem várias doenças, né? E esses dados preocupam muito porque o Rio Grande do Sul já é líder nacional, Estado que lidera nacionalmente os números de depressão e suicídio, inclusive. O que pode ser feito para mudar essa realidade? Além disso, nós já descobrimos também que essa falta da atividade física não só está relacionada a uma maior prevalência de depressão e ansiedade, como também da própria COVID longa, que é essa síndrome caracterizada após a infecção da COVID-19. E, bom, nós já sabemos um problema, nós já temos algo que pode estar associado com a causa, então nós temos que cada vez mais incentivar a população a ser ativa fisicamente. E importante, inclusive resgatando a última reportagem em todos os momentos da vida. Não importa a sua idade, não importa a sua condição, a gente tem que promover a atividade física para toda a população do Estado, do Brasil e, é claro, do mundo. Nata, e o isolamento social, ele não foi determinante para que se tivesse uma mudança de perfil nesses números, tanto quem ficou isolado quanto quem foi para a rua, teve um aumento nesse tipo de problema, conforme a pesquisa? Perfeito. Essa foi uma das questões que, inclusive, originou a própria corte pampa. Nós tínhamos muitas informações durante a pandemia, naquela fase mais aguda e mais crítica, talvez com alguns argumentos de que o próprio distanciamento social estiver associado com uma piora, nos casos de depressão, ansiedade, que foi o que a gente começou a falar mais durante a pandemia. E o que nós fizemos foi analisar e vimos que não. A chance de uma piora nos sintomas de depressão e ansiedade era indiferente para a pessoa que estava mais confinada ou saiu mais de casa durante a pandemia. Então, o fato da pessoa se cuidar, protegeu ela, sim, com um quadro de infecção para o Covid-19 ou para um quadro mais grave da doença, mas não esteve associado com a trajetória de sintomas de ansiedade e depressão, pelo menos na população gaúcha. Bom, Nathan, mas agora vocês estão chegando numa nova fase dessa pesquisa. A quinta fase começou em junho, se estende ao longo de julho, com novas entrevistas online para saber se alguma coisa melhorou aí nesse perfil da saúde física e mental dos gaúchos. Conta para a gente quem pode participar e como é que faz. Nós estamos agora, então, no quinto momento, nesse quarto acompanhamento da pesquisa. Todo adulto residente no Estado do Rio Grande do Sul pode participar da pesquisa. O link está disponível nas redes sociais da Corte Pampa, no site da UFPEL e também o link foi enviado para toda a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós pedimos ajuda da população, também que ao responder o questionário, respondendo o formulário, compartilhe com aqueles seus amigos mais próximos, colegas de trabalho, porque é muito importante nós conseguirmos desenhar esse quadro de saúde na população do nosso Estado. A gente colocou ali na tela um endereço, nas redes sociais, para você buscar mais informações e, quem sabe, responder também a esse questionário. Fica o convite, um questionário que leva cerca de 10 minutos para que você possa ajudar a gente a mapear, a UFPEL a mapear a saúde física e mental da população gaúcha. Natan, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o nome da equipe. Boa noite. Falamos então com o Natan Fetter, pesquisador da UFPEL. E agora o assunto é educação. O último relatório do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar apontou uma grande dificuldade com a compreensão de textos pelos alunos do ensino médio na rede pública do Estado. Ciente do problema, a Secretaria da Educação prepara a distribuição de um material produzido especialmente para tentar reverter os números negativos. Atenção total dos alunos e muita participação. Aulas, né? Essa fantasia que eles criavam das pessoas ricas, com as vidas perfeitas. Pois sabe qual é o tema dessa aula de língua portuguesa na Escola Coronel Afonso Emílio Massô, em Porto Alegre? É um conto do século XIX. Ah, mas tem toda a estratégia da professora para atrair o interesse para um clássico. E Madame Bovary, a iria preparada do ônibus, com as sacolas, o que tinha nas sacolas? Os restos. Os restos da comida dos chefes, dos patrões. Eu pego uma obra, uma obra literária, e apresento a obra para eles. Eles me olham com uma cara e dizem, ah, não acredito, lá vem ela com aquela obra de 1800, não sei nem o que significam essas palavras. E aí eu vou contando o contexto daquela história. E eles vão se interessando. Então, assim, eles não se interessam pela escrita, mas sim pela contação da história. E isso motiva eles a ler. E aí quando a gente parte, após a leitura, para a produção textual, que o grande objetivo deles é conseguir uma vaga na universidade, e aí eles se empolgam, dizem, mas eu tenho capacidade, todos temos. Todos somos capazes, desde que eu tenha um incentivo. Pois incentivar a leitura e a escrita é um desafio para a educação no Estado. Sete em cada dez alunos do terceiro ano do ensino médio na rede pública gaúcha não identificam a ideia principal de textos. É o que indicam os resultados do SAERS, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar em Português e Matemática, divulgado em abril. No fundamental, o desempenho foi adequado ou avançado para 54% dos alunos no segundo ano, 51% no quinto ano e 30% no nono. Já no último ano do ensino médio, o índice foi de 27%. A Secretaria de Educação promoveu primeiro a reflexão das escolas sobre os próprios resultados. Estamos trabalhando bastante com oficinas, as nossas coordenações têm apoiado nesse sentido, para que a nossa rede se aproprie do dado, a partir dali, construa um plano de ação, ou seja, o que o meu aluno não desenvolveu, com base onde a gente não vem desenvolvendo historicamente a nossa escola, o que a gente precisa fazer para desenvolver. Também foram entregues kits de leitura para o ensino fundamental no início do ano, que se aliam às plataformas digitais. Em agosto, será distribuído para os anos finais de cada ciclo um material especialmente produzido, a partir das dificuldades. Cada uma das atividades que estão postas ali foram muito bem pensadas, planejadas, com base nos resultados que nós tivemos no SAERS. Então nós pegamos aquelas habilidades mais críticas, para aquelas habilidades nós construímos uma série de questões associadas para que possa apoiar o professor no desenvolvimento daquelas habilidades. Nós vimos uma tendência de queda e o SAERS mostra para a gente que a gente se estabilizou, ou seja, aquilo que estava vindo muito crítico, muito ruim, a gente se estabiliza e agora é o momento certo para entrarmos com estratégias para apoiar as nossas escolas, os nossos estudantes, para poder avançar, para a gente sair dessa tendência de queda e voltar a ter indicadores mais adequados à vida dos nossos estudantes. E tudo começa na sala de aula. Porque ler, felizmente, todos nós sabemos, interpretar a gente interpreta. A dificuldade é a compreensão daquilo que eu interpretei. Essa é a grande dificuldade. A Marina e a Aime são muito boas em redação e amam a leitura. Mas sabem que não estão na média do gosto entre os jovens, pois elas veem na escola o papel de instigar os alunos. Como a gente recebe conteúdo muito rápido na tela do celular, eu acho que a gente acaba não se impondo e nem criando opiniões sobre as coisas. Tipo, nossa, é isso, foi o que apareceu na minha tela e deu, acabou. Então, eu acho que o que falta é imposição. Logo, o jovem, que é tão rebelde, está faltando um pouco de imposição, tipo essa coisa do pensamento, do pensar. Se perguntar do porquê das coisas. Tem que haver um esforço de apresentar, primeiramente, coisas que são interessantes para eles, como uma porta de entrada, pelo menos, para esse tipo de coisa. Eu acho que todo mundo tem em si um gosto para a leitura, porque é tão vasto, tem todo tipo de livro. Alguma coisa vai interessar. Eu acho que é errado ter esse preconceito de que uma pessoa só porque ela é jovem não vai se interessar pela leitura. Eu acho que é muito incentivo. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem a previsão do tempo para esta quarta-feira. Em Porto Alegre, uma noite de outono com o céu encoberto. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 13 graus. O Redação TVA está de volta com as informações do tempo. O ar seco, que ainda predomina no Estado, vai dar espaço para chuva em algumas regiões nesta quarta-feira. Vamos conferir no mapa da previsão. A nebulosidade avança pelo território gaúcho e o céu fica encoberto em todas as áreas. Chuvas volumosas podem atingir a serra e a região da divisa com Santa Catarina. Já na fronteira oeste e no noroeste, a chance de geadas logo cedo. As temperaturas seguem baixas, mas as mínimas devem ser maiores do que as registradas nos últimos dias. Em Porto Alegre, oscilação de 12 a 15 graus. Entre 5 e 16 graus em Uruguaiana. Já em Bagé, os termômetros vão dos 2 aos 17 graus. Depois da previsão, o esporte. Criado há 22 anos pelo Unisc em Santa Cruz do Sul, o projeto Cestinha incentiva a prática do basquete por crianças e adolescentes. É o que você confere na reportagem da TV Unisc, nossa parceira lá na região do Vale do Rio Pardo. Essa seriedade toda é só até entender qual será a próxima jogada. A partir daí, tem sorrisos, diversão e aprendizado. Tudo isso praticando esporte. É assim que o projeto Cestinha oportuniza que meninos e meninas de 8 a 15 anos vivenciem o basquete. A Emily iniciou no projeto este ano. Está aprendendo bastante coisa nova, que eu não conhecia. E eu gosto bastante da tática, assim, porque daí a gente aprende mais até. O João está apenas na segunda aula e tem gostado do trabalho desenvolvido dentro de quadra. Tem sido legal, diferente. Antes eu só treinava em casa, daí agora eu estou aprendendo melhor como é que faz as técnicas, os dribles e as cestas. A participação no projeto, que é gratuita, está com inscrições abertas à comunidade. Para participar, é preciso que os pais ou responsáveis preencham a ficha de inscrição e que as crianças estejam frequentando regularmente a escola. Projeto que traz a criança para a iniciação ao esporte ou basquete. Então, traz a criança para o esporte, tira a criança da rua. Criado há 22 anos, o Cestinha é um projeto de extensão desenvolvido pelo Unisc, que atende atualmente 240 crianças e adolescentes. Por enquanto, as atividades acontecem somente aqui no município. Situação que deve mudar em breve. Se tudo der certo, nossa ideia é levar para Venâncio e depois, Venâncio, daqui a pouco, nada impede de nós ir à Veracruz também. Em mais de duas décadas de história, o projeto Cestinha atendeu mais de 22 mil crianças e adolescentes. Por aqui, o propósito não é formar atletas profissionais. Mas se eles surgirem, melhor para o basquete. E o movimento hip-hop completa 50 anos em 2023. Busca o reconhecimento como patrimônio imaterial mundial. O reconhecimento como patrimônio imaterial foi, inclusive, o mesmo conquistado pela erva mate, como a gente mostrou no início do programa. Pois aqui em Porto Alegre, antes mesmo da inauguração oficial do Museu da Cultura Hip-Hop do Rio Grande do Sul, o primeiro da América Latina dedicado ao movimento, o espaço já tem atrações dentro do projeto Museu Mais Cores. Olha só! Um espaço de mais ou menos 4 mil metros quadrados na Vila Ipiranga, em Porto Alegre, abriga uma estrutura para a celebração, preservação e resgate da cultura hip-hop gaúcha. O local de dois andares vai futuramente abrigar muita coisa física e digital sobre essa história nas suas salas e ainda vai funcionar estúdio, ateliê, biblioteca. Lá fora, estufa agroecológica e quadra esportiva já tão ativa. Uma das formas é o resgate da história de todas as pessoas que no passado, através da resistência da arte, pela arte, com a arte, conseguiram transgredir e transpor várias barreiras em termos de resistências culturais a partir de uma arte que oriunda a do gueto. A cultura hip-hop é a cultura que mais é disseminada do mundo. E aqui, para nós, o museu é um espaço de importância no sentido de resgate daquelas pessoas que fizeram com que a estrada fosse cimentada para que a nova geração e que toda a sociedade entendesse e que entenda o que aconteceu antes do que acontece hoje e o que poderá acontecer no futuro. O objetivo é que a gente siga com o museu sendo um espaço para receber outros eventos de outras entidades, de outros coletivos, para que a gente tenha esse movimento. A ideia partiu da Associação da Cultura Hip-Hop de Esteio, que é um coletivo que já tem alguns anos de caminhada, mas que esse sonho do museu é um sonho sonhado por várias pessoas há muito tempo. E a ideia do museu é que a gente tenha essa interação com outras pessoas, outros coletivos que estão fazendo a cultura já há bastante tempo, para que a gente realmente consiga ter esse movimento aqui no museu. E a mais recente ação do museu são oito reproduções em grande escala instaladas na fachada do prédio. As obras da mostra Hip-Hop anos 80 se traduzem em fotos icônicas doadas por artistas do Estado. A cultura hip-hop aqui no Estado, assim como em outros estados, principalmente em São Paulo, tem muito essa ligação dos bailes black, das equipes. Então, nada melhor do que a gente começar, a gente ter essa primeira exposição aqui no museu, começando contando essa história dos bailes black, exposto nessas fotografias que contam um pouco a cronologia desse início da cultura Hip-Hop no Rio Grande do Sul. Muita coisa já rolando por lá, né? A inauguração oficial do Museu da Cultura Hip-Hop do Rio Grande do Sul está prevista para o mês de dezembro. Imagina só ano que vem, com a expectativa de 30 mil visitações por ano. Para mim, em especial, e para quem é da raiz, isso é a realização de um sonho. Isso, para nós, era uma utopia até algumas décadas atrás, um espaço onde nós poderíamos ser representados, onde contam a nossa história, a história da cultura que nos abraçou e que a gente vive ela há mais de quatro décadas. E também quero agradecer a todas as pessoas que me oportunizaram a transpor mais de quatro décadas nessa cultura, pessoas que fizeram parte da cultura, que plantaram essa raiz, todos se sintam representados, todos aqueles que se sustentaram, todos da nova geração e que entendem e compreendem. E mais importante que tudo, vamos sempre fortalecer essa ideia. Isso aqui não é só um museu, isso aqui é a casa da cultura Hip-Hop. Então, você que não conhece, venha conhecer. Você que faz parte da cultura Hip-Hop, venha fortalecer. Porque as gerações vão passando e a nossa arte sempre expande. E a gente encerra o programa de hoje ao som do coral indígena que participou da cerimônia de reconhecimento da Erva Mate como patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. O Redação TV volta amanhã, às seis e meia da noite. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Amém. Amém.